O Ministério da Cultura tem se preocupado com elementos relativos a uma política nacional para a digitalização de acervos, uma política nacional para os acervos digitais. De uma certa forma as instituições, museus, arquivos e bibliotecas vêm já digitalizando seus acervos, digitalizando, disponibilizando seus acervos, mas o nosso diagnóstico é que existe uma desarticulação do setor causando com que essas iniciativas de digitalização ainda sejam muito isoladas, não promove a integração e o diálogo entre esses diversos acervos, de bibliotecas, de arquivos e de museus e acaba gerando também um problema de sustentabilidade, ou seja, esses acervos não sendo acessados eles acabam perdendo o seu valor e acabam deixando de estar disponíveis, inclusive, pela dificuldade das instituições em mantê-los online. Então a iniciativa do Ministério é exatamente para articular esse campo em torno de iniciativas de digitalização e disponibilização que possam ser iniciativas compartilhadas, iniciativas integradas que viabilizem também que tanto a infraestrutura para a digitalização e para a disponibilização, a gente está falando aí dos protocolos de integração, das plataformas de disponibilização, que eles sejam também recursos compartilhados, ou seja, que as instituições possam contar com o apoio de uma política nacional para digitalizar e disponibilizar seus acervos e mantê-los disponíveis no decorrer do tempo. Em 2014 a gente lançou um edital, uma chamada pública para a digitalização de acervos culturais da cultura afro-brasileira, esse processo ele está hoje em uma consolidação, ou seja, ainda esse ano a gente lança o primeiro produto, que seria esses acervos da cultura afro digitalizados e disponibilizados, e são acervos de arquivos, bibliotecas e museus, ou seja, ele já promove essa integração entre esses diferentes tipos de acervos. E ontem nós lançamos um novo edital, também dentro do âmbito dessa iniciativa mais ampla, que é a chamada pública, o edital para acervos da cultura indígena, de povos originários, como nós estamos chamando, ou seja, que é exatamente essa iniciativa de organizar essas coleções que a gente entende que hoje elas nem estão ainda organizadas, elas nem estão ainda guardadas em instituições e, na verdade, no século XXI, ou seja, em 2015, a gente entende que esse processo de digitalização de acervos, ele é um processo que deve contar com a participação mais ativa da sociedade, dos pesquisadores, da academia, e não somente dos próprios grupos culturais que, de alguma forma, têm organizado acervos temáticos nessa pauta. A possibilidade de que esses acervos, uma vez disponibilizados através dessa iniciativa integrada, eles resultem em um serviço de busca, ou seja, nesses arquivos. Hoje a gente não tem nenhum serviço de busca que não seja um serviço de busca comercial em cima desses acervos que são da cultura brasileira. A gente entende que é uma inserção fundamental da política pública gerar essa organização no campo e poder resultar, digamos assim, nesse serviço de busca nos acervos digitais da cultura brasileira. A gente tem todas essas informações organizadas lá no culturadigital.br, que é a nossa plataforma, digamos assim, que é o nosso laboratório de experimentos no campo da cultura digital.